Olá players, eu sou o Matheus e você está no Se Joga no Jogo E galera, nós estamos aqui com a novidade, né? A novidade, aliás, mais jogada dessa semana Que é o que? O Call of Duty O Call of Duty versão mobile, né? Que é feita pela Tencent Que, cara, vai dominar o mundo a Tencent, né? Tem diversos jogos e diversas empresas abaixo desta companhia Bom, vamos lá Boas-vindas ao treinamento, soldado Aprenda rápido, precisamos de você lá fora Ok, pelo visto nós temos um tutorial aqui, né? Tutorial básico de controle Perfeito Tá, já é o tipo de controle que nós estamos acostumados, né? Pega, pega O que aconteceu? Ué? Ó, eu não... Conectou, legal Tô aqui pra pegar Peguei Pega o fuzil de assalto Pegamos Avança para o alvo Aqui Legal Mova a mira sobre o alvo para disparar Ah, então é um disparo automático? É Disparo automático Toque para recarregar Ok Toque no botão de mira E mova sobre o alvo para disparar Perfeito Mira Legal Avança até o próximo alvo Ou seja, ele não tem... Configurações Tá, vamos olhar Configurações Acho que aqui ele vai me dar opção, né? Toque no modo avançado Esquema personalizado Toque 1 Mira Tiro livre Personalizado Configurações Segura o botão de disparo para mirar Ok Ah, aqui, ó Pouca munição Ah, tá Elimina os inimigos usando os controles de disparo Agora ele não dispara automático Tá vendo, ó Eu tenho que disparar Legal Escolha o modo de disparo favorito Eu vou no simplificado aqui Porque a gente tá gravando aqui o tutorial Depois a gente muda isso Avança para o próximo alvo Ele tá lento Ah, aqui, ó Toque para pegar Pegue o fuzil de precisão Ah, legal Nós temos uma... Uma sniper, então, aqui também Toque para mirar Ok Ok Toque no ícone Série de potência Para disparar o míssil Ok Ah, tá Matou os quatro Caramba, que legal, hein Vitória Muito bom Bom trabalho Você concluiu o treinamento Legal Os gráficos estão São excelentes, né Excelentes Esses gráficos Olha só Ok Nós ganhamos as moedinhas aqui Perfeito Tá Bom trabalho Você concluiu o treinamento Vamos pegar uma arma na loja O pessoal tava falando que tava com problema, né Pra pegar a arma na loja ali Pra comprar Espero que o nosso não dê problema Legal Compramos a M4 Toque para fechar Toque para continuar Parabéns Em adquirir a M4 Vamos nos preparar E partir para a batalha Perfeito Vamos preparar o seu armamento para a batalha Armamento Arma e acessório Arma e acessório Habilidade de soldados e operador Vantagem de equipamento estático e letal Desbloqueie mais armas subindo de nível Toque no espaço de arma principal M4 Equipar Arma principal Armamento multijogador Precisamos de ajuda Toque multijogador Ok Iniciar Então eu tô caindo em uma batalha Deve ser batalha contra bot, né Pior que não parece que é não, hein Selecionar armamento Eu não tenho muito o que selecionar, não, meu amigo Ele tá carregando Alterar armamento Nós não vamos alterar Caramba, eles já estão com skins diferentes Anda, filho Bom, tem dois ali Eu vou com os dois Esse pula E esse mira Como é que tá o mira? Tá automático? Tá automático Não sei se eu gosto muito, não Todo mundo tem de M4 Só não tem problema Acho que é bot, né Amiga, se isso me assusta Pouca munição Munição acaba, hein Acaba Aquele xizinho Então é pra eu sair da mira Não é possível Acho que é bot, cara Como é que eu faço pra recuperar minha vida? Eu preciso de mais munição, cara Pega a porcaria da M4, cara Aí Vitoria Forças especiais Esquadrão de guerrilha É tipo É tipo CT Caramba, hein? Que dificuldade de mirar, hein? É bot isso? Que não é dúvida, cara Minha impressão Minha impressão é que sim Salvando o progresso Esqueci de mexer nas configurações Pra gente ver Pra Pra eu poder ver se consegue ali Olha lá, tá vendo? Girafa, mexa Cara, será que é bot isso? Não é possível Cara, da hora Minha roupa, hein? Legal essa roupa aqui É o mais legal Dos três Subiu de nível Granada de fragmentação Parabéns por subir de nível Você desbloqueou o novo item Continuar Ok Ok Ganhei cinco medalhas Em partidas Tá Concluir tarefas de passo de batalha Pode ajudar a ganhar recompensas Interessante Confirmar Ah, eu posso adicionar as pessoas Então realmente não era bot Esquisito, velho Tá Parabéns você chegou ao nível 2 Ganhou novas recompensas Continuar Vamos lá pegar as recompensas A nossa granada Granada foi desbloqueada Pode ser equipada no seu armamento Ok Você tem suas recompensas No passo de batalha Tá Estamos na primeira temporada Legal Toque para continuar Passo de batalha A granada desbloqueada Foi adicionada no seu inventário Vamos equipá-lo no seu armamento Ok Ah, ela equipa aqui, né Isso Novo Equipar Legal Cartões de experiência Aumenta o nível de arma Para fazer desbloquear acessórios Ok Aprimorar Subiu de nível Toque nos ícones de acessórios Para visualizar Ok Diferentes acessórios Pode conceder Diferentes potencializadores Desbloqueie mais Para moldar o seu próprio estilo de batalha Continuar Legal Toque no espaço da lente Toque na mira laser Equipar Beleza Parabéns Você concluiu todos os objetivos Toque em continuar Para coletar as recompensas Resgatar Mais um cartão de experiência E é só isso, meu Novo loginho de jogador Recompensa Amanhã A gente ganha Ah, tá Nós ganhamos a PDW57 Depois mais uma arma Cartão Mochila Tá Legal Ele tá pedindo Pra colocar ali Mas Eu vou Isso aqui é só pra rede Ou não Eu quero mexer aqui Tá 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 Audio gráficos Qualidade Não Vou colocar aqui Para melhorar o desempenho Evitar Suplica o cimento Eu quero na média Taxa de quadros Eu quero na alta Realista Realista Né Realista Será que ele salva? Já se eu sair Multijogador Parece que ficou melhor Né Parece que ficou melhor Vamos ver Né Bom galera Então é isso Esse é Call of Duty Mobile Nós voltamos com certeza Para um próximo vídeo Esse é só um vídeo inicial Pra mostrar pra vocês Como é que tá O começo Deste game E como vocês podem ver A qualidade está realmente Muito boa Não é verdade Então é isso Se você gostou Por favor Deixe seu like E se inscreva Neste canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau